Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa nuvem de EVA para decoração no tema chuva de bênção ou chuva de amor. O primeiro passo é fazer o molde. Para isso você vai precisar de dois copos ou dois outros objetos redondos com tamanho diferente. Você vai pegar o copo menor e fazer um semicírculo no canto de uma folha e outro semicírculo no outro canto virado para ele. Depois você vai pegar o copo maior, posicionar no final de uma das curvas e fazer o contorno de modo que termine com um leve arqueamento em cima. Coloque esse mesmo copo no espaço vazio que sobrou, de modo que ele fique um pouco mais alto que o resto da figura e aí é só contornar de um ponto até o outro. Para passar o molde para o EVA é bom usar palito de churrasco, que assim ele não vai manchar, ainda mais EVA branco. Você vai fazer dois desse e cortar. Depois você cola as beiradas, mas deixa um espacinho na ponta mais alta aberta. Para fazer o molde de olho é só pegar um pedacinho de EVA e fazer esse desenho que aí os dois vão ficar do mesmo tamanho e formato. É só cortar certinho e o molde está pronto para você usar sempre que precisar. Agora você vai achar o meio da figura e posicionar o molde contornando o formato do olho. Depois vira o molde para o outro lado, posiciona no canto oposto e contorna também. Depois é só puxar uma curva em cima para formar o cílio. Agora você vai colocar enchimento pelo espaço que ficou aberto. Geralmente eu uso sobras de EVA. Depois é só terminar de fechar com a cola. Para fazer o laço você precisa de duas tiras de EVA. Uma de 2cm por 12cm e outra de 1,5cm por 5cm. É bom passar a prancha quente nelas para dar um acabamento mais bonito. Agora você vai formar uma argola com a tira maior e colar a ponta da tira menor no meio da emenda. Pressiona o centro da argola e enrola com a tira menor. Aí você vai colar na parte de trás e é só cortar o que sobrar. Esse lacinho você cola no ponto mais alto da nuvem. Para fazer a boca é só usar uma tampinha de garrafa. Posiciona ela no meio dos olhos e contorne um semicírculo na parte de baixo. Depois é só contornar tudo de preto. Para a bochecha você pode usar um giz de cera rosa. Agora vamos para a base. Você vai cortar um pedaço de papelão do tamanho do fundo da nuvem e cortar dois pedaços de EVA um pouco maiores que o papelão. Aí é só colar o papelão entre os EVAs. Depois cola toda a lateral e arredonda as pontinhas. Logo em seguida já pode colar a nuvem na base. Para finalizar vai passando cola quente na base e colando pedaços de algodão. Primeiro faz isso no meio, depois nas pontas e depois nos espaços que sobrar. Dá uma ajeitadinha e faz esse mesmo procedimento na parte de trás. e fica assim a nuvenzinha finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a sugestão de vídeos que vocês querem ver. Fiquem com Deus e até a próxima!